Lembra de um tempo onde o Ocidente era o farol do mundo? Onde a liberdade imperável e os nossos valores eram respeitados e admirados? A esquerda não está só mirando na América, ela está corroendo o coração do Ocidente. Hoje assistimos à erosão desses valores. E é nossa responsabilidade, especialmente daqueles que viveram os tempos altos e agentes. Nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor. Agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem e os nossos filhos e netos. Que legado você quer deixar? O que você parar para proteger o futuro do Ocidente? Não é apenas sobre desistir, é sobre transmitir. Transmitir o conhecimento, a história, a essência do que nos fez grandes. Dez modos. Uma jornada pela ascensão, queda e renascimento do Ocidente. Uma chance de resgatar e proteger a nossa herança. Você tem a sabedoria e a experiência. E eu estou aqui para te fornecer as ferramentas. Juntos nós podemos fazer a diferença. Com a sua ajuda, o fim será um recomeço. Vamos juntos resgatar os nossos valores. A história está nas suas mãos. Escreva o próximo capítulo. O passado ilumina o futuro. Junte-se a nós.